Oi, oi, oi! Boa noite! Noite de domingo. Vocês vão pensar que eu só uso isso, né? Eu sempre apareço aqui nos vlogs de roupão. Então, eu tô começando esse vlog hoje pra mostrar uma coisa linda que tá acontecendo aqui, que é o Felipe na cozinha. Não, gente, olha essa toalhinha dele no ombro, não é a coisa mais fofa desse mundo. Toalhinha é o charme. Toalhinha é o charme. Conta aqui o que você vai fazer hoje, nessa noite de domingo. Nessa noite domingo? É. Vou fazer uma lasanha de frango e pra acompanhar filés grelhados. Hum, eu nem sabia dessa mistura de proteína, hein? Vamos usar tudo que tem na geladeira, né? É que assim, ó, amanhã eu vou fazer... Vou começar uma dieta restritiva, porque eu tenho um exame pra fazer. Amanhã eu conto mais pra vocês. Aí eu vou me despedir hoje, porque eu não vou poder comer proteína, né? Vamos comer tudo que tem de proteína possível no mundo. Então, enquanto o Felipe tá fazendo a comida aqui, depois eu mostro pra vocês quando ele terminar. Hoje não vai ter Felipe na cozinha, tá? Hoje o vídeo é diferente. Eu tô passando roupa aqui, eu fiquei o final de semana inteiro pensando que eu tinha que passar roupa e fiquei só me enrolando, me enrolando, mas agora não tem jeito. Vou ter que botar a mão na massa aqui, ó. Ó, tá saindo a lasanha. Franguinho, molho branco. Esse molho branco fica uma delícia. É a mesma base do molho da sopa. Sopa no pão. Que o Felipe fez outra vez aqui. Agora um presuntinho. Pessoal, primeira lasanha da minha vida. Acho que não tem como ficar ruim, só vai coisa boa. Ai, você vai deixar sembrar o presunto. Agora muito queijo. Não popa queijo. A lasanha do Felipe tá aqui no forno. E agora, pra manter o equilíbrio, né, vamos comer um pratão de salada. Eu tô morrendo de fome. Esqueci de comer o dia todo. Só almocei. Então agora já são quase 10 da noite e a barriga tá roncando. Então eu vou comer um pratão pra não comer tanta lasanha. Aqui o meu tem rúcula, saladinha alface americana, figo, uns pedacinhos de queijo, né, do Felipe também. Só na dele não tem rúcula. Na dele eu não coloco nada também de temperinho. Na minha eu coloco azeite de oliva e coloco também essa redução de balsâmico que eu amo. Nossa, isso aqui dá um toque na salada. Vou preparar uma bebidinha, um drink, um drink não alcoólico. Vou usar essa soda. Essa soda não, esse xarope. Vou fazer uma soda italiana. Vou usar esse de massa verde que é um dos meus favoritos. Vamos ver se eu consigo fazer sozinha aqui e gravar. Ai, fiz cagada. Isso não tinha dado certo, então agora eu coloquei aqui sem filmar. Mas coloquei um pouquinho do xarope, ó, de massa verde. Agora eu vou colocar um gelo e completar com água com gás. Fica uma delícia. Coloquei bastante gelo e agora água com gás. Tcharam! Olha que drink lindo. Vamos, servos, sirva-me de minha última refeição decente. Olha, ficou bonita, que ela só ficou meio... Meio desengonçada. Mas pra primeira, tá bom? Olha a lasanha desengonçada. Ô, desengonça. Mas pra primeira, né? Tem que fazer mais pra... Nossa, esse queijinho aqui, ó. E vamos comer na mão e o cachorro. Esse meu cozinheiro aí não tá com nada. Vamos saindo daqui? Aqui a gente trabalha na base do congelamento de tudo. Sobrou a lasanha, já vai pros potinhos, pros preguiçosos não precisar fazer comida de que tiver preguiça. Exatamente o mesmo peso. Quanto deu? 400 gramas. 360, a menor pra mim, né? Porque a Vanessa come mais. Aham, 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 como ele é engraçado. E o filé? E o... Conta aqui o que aconteceu com o filé. O filé não rolou. Ficou com preguiça de sujar panela. A janta ia sair às 11, daí preferiram que a janta saísse antes das 10. Ele ficou com preguiça, ele não quer dizer. E você? Provou a lasanha do papai? Não deixaram você provar? Bom dia, gente. Segunda-feira. Eu juro pra vocês que eu tenho 26 anos, tá? Não parece. A minha idade mental talvez não seja de 26 anos, mas eu tenho. Agora são 8h30 da manhã. Eu acordei mais cedo, já tomei banho, mas voltei aqui com o meu... O meu moletom lindo de unicórnio que eu vou ficar em casa durante a manhã. E deixa eu contar pra vocês sobre o exame que eu vou fazer. Eu vou fazer amanhã. O exame da endometriose. E eu já comentei isso várias vezes lá no meu Instagram que eu tenho endometriose. Até comentei que eu teria que fazer esse exame. E é um exame que requer um preparo, uma dieta bem chatinha e requer um preparo intestinal também. Então é um exame chato pra caramba, vocês não têm noção. E quem tem endometriose tem que estar sempre repetindo esse exame pra fazer o controle da doença, né? E faz muito tempo que eu não faço. Faz mais de 3 anos que eu não faço. E ultimamente eu não tô muito legal da endometriose. Eu já descobri faz muito tempo. Mas assim, não tô muito legal, sabe? Tô tendo algumas dores, algumas coisas estranhas. e então eu vou repetir, vou ver o que tá acontecendo. E eu vou mostrando pra vocês um pouco desse meu dia aí fazendo essa dieta chata. Gente, a dieta é muito chata. E praticamente baseada só em chá e bolacha, água e sal. Então assim, quando a gente não pode comer, aí que a gente sente vontade de comer, né? Missão Cocô na Rua é cumprida. Muito bem, meu amor. O que foi, princesa? Já começou o dia só pega. Hein? Sim, eu saí de unicórnio na rua. Eu tô tentando levar a lua sempre de manhã e no fim da tarde pra ela fazer cocô na rua. São os horários que ela costuma fazer cocô. Então o que eu fiz? eu analisei os horários que ela gostava de fazer cocô em casa, né? Que ela fazia aqui dentro. Que era assim, logo depois que ela acordava e ali no fim da tarde. Então eu procuro sair nesses horários pra ela não fazer dentro de casa. Pra ela acostumar a fazer só na rua. Só que eu tenho que me acostumar também a sair todos os dias, né? Essas duas vezes. Então partiu o cafezão. Chazinho com bolacha, água e sal. Café preto até pode, não pode tomar nada com leite. Só que eu não sei, não gosto muito de tomar café preto com bolacha, água e sal. Aí prefiro tomar um chazinho. Parece que é mais leve, né? Parece que combina mais, sei lá. Então hoje eu vou passar o dia sem café. Vou aproveitar também pra passar um dia sem café, já que eu tomo tanto. Vou tomar mais chazinho hoje. Essa dieta, ela é uma dieta que tem que ser pobre em resíduos. Depois ali eu vou fazer uma gelatina, que gelatina pode. E pro almoço eu vou fazer um purê de batata. Agora eu tô aqui organizando a minha semana. Toda segunda-feira eu gosto de fazer isso. Eu tenho meu daily planner, que eu coloco tudo que eu tenho que fazer, todas as coisas. E aqui, nesse negocinho aqui de semana, a minha power semana, é um organizador. Eu coloco as coisas mais importantes, sabe? Tipo os compromissos mais importantes, que aí fica mais à vista. E aqui eu coloco tudo. Tudo que eu tenho que anotar. Então aqui eu já organizei, o que eu tenho que fazer. Agora eu vou organizar essa parte aqui. E essa é uma coisa que eu tô fazendo há muito tempo já, colocando no papel as coisas que eu tenho pra fazer, porque assim eu consigo ser mais organizada. Eu amo ser organizada, só que eu sou uma pessoa muito esquecida. Então, se eu não coloco assim no papel, eu acabo esquecendo de tudo, sabe? Acabo me embananando e parece que eu não faço as coisas direito. e se eu organizo assim, tipo, ah, é terça, primeiro eu tenho que fazer isso, 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 isso. Aí parece que eu consigo cumprir, sabe? Melhor, parece que rende mais o negócio. Tava aqui editando um vídeo, minha barriga tava roncando. Olhei pro relógio, meio dia já. E eu nem botei minhas batatas pra cozinhar. Vou lá colocar elas pra cozinhar e vou fazer o meu purazão. O Felipe não vai comer em casa hoje. Gente, eu tô com frio. Lá fora acho que nem tá tão frio assim, mas eu tava editando o vídeo ali bem quietinha. Tô cheia de casaco. Cozinhei bem a batata, agora eu tô esmagando aqui com o mixer, porque fica uma textura bem gostosa. Não vou colocar nada, não pode, né? Colocar leite, nada. Um creme de leite, enfim. Então, foi só esmagar ela. Mas olha como fica a textura bonita com o mixer. Parece que foi colocado alguma coisa, né? Fica bem cremoso. Só vou colocar depois um pimentinho, um salzinho. Gente, não é por nada, mas olha a textura disso aqui. Se eu falar pra vocês que é uma receita de aligô, vocês acreditam, né? Olha aqui, parece que eu botei queijo no negócio. Caramba! Ficou muito bom o meu purazinho. A gente sempre faz aqui o purê de aipim. Aí bate assim no mixer também, sabe? Fica tão cremoso, tão gostoso. Mas naquele lá a gente taca creme de leite, coloca tudo. E nesse aqui não tem nada. Enchi o bucho de purê. Eu nunca comi tanto purê na minha vida. Agora eu já troquei, tirei o meu unicórnio. Coloquei novamente a roupa que eu mais uso na vida, que é esse roupão. Eu vou lavar a louça. Tô esquentando água pra fazer na verdade uma gelatina que eu esqueci de fazer de manhã. Vou deixar a gelatina pronta pra comer à tarde. Vou lavar a louça e aí eu tenho que me arrumar porque hoje à tarde eu tenho um compromisso em casa que eu vou tirar umas fotos. Tava tentando matar uma mosca aqui mas eu não tô conseguindo. Tô sem vergonha. Então partiu se maquiar. Fazer um reboco nessa cara. Essa base é bem boa, gente. Ela é... Opa! Ela é da Vult base líquida HD alta cobertura. Fazer uma maquiagem bem basiquinha, tá? Pra variar, né? Eu com minhas maquiagens bem basiquinhas mas é que hoje realmente eu não tô afim de fazer muita coisa. Então vou passar só a base vou passar uma sombrinha que eu até postei um vídeo lá no Instagram que na verdade não é sombra eu gosto de usar um blush no olho um blush coral fica bem bonitinho. E deu. Vai ser só isso. Aí eu só vou fazer um negocinho no cabelo que hoje eu fico com preguiça de lavar meu cabelo e ele não tá ajudando muito. Aí eu vou dar só uma enroladinha nele pra ficar mais bonitinho pras fotos. Olha só o que eu tô fazendo. Eu tô usando o blush vou usar esse é o Pitches da MAC e eu passo como blush mesmo ó, o cabelo caiu e eu passo ele como sombra. Fica uma cor bem legal eu tô amando esse tom mais pêssego mais coralzinho. ó dou uma uma saúde aqui aí eu pego com nossa meu cabelo vocês viram como é que meu cabelo tá? Eu falei tem que dar um jeito nele porque ele tá com a raiz meio oleosa que eu não sei quando que eu lavei ele vou pegar aqui com esse pincel e vou passar só ela em toda a pálpebra aqui ó maquiagem mais fácil da história mas que eu tô amando tô amando fazer com esse tom com um tom de rosinha até mesmo com com tons assim mais escândalo tipo azul verdinho sabe? Pronto maquiagem feitinha vou passar um shampoo a seco pra ver se dá uma resolvida sabe que eu adoro fazer os cachos no cabelo quando ele tá assim sujo porque dura bem mais e parece que fica mais bonito sabe? quando ele tá bem limpinho ele fica escorrido aí o efeito não fica tão legal na verdade hoje eu fiquei com preguiça de lavar e daí eu já pensei ai já que eu tenho essas fotos eu vou deixar assim mesmo porque aí vai ficar bem bonito pras fotos eu faço com esse hair styler o meu é da da Conair aquele da Polishop sabe? eu tenho ele faz um milhão de anos minha seguidora raiz que me acompanha aqui há bastante tempo sabe? que isso aqui é velho olha sabe que amor pronto cachinhos feitos agora eu só vou desmanchar eles eu gosto de eu já mostrei aqui uma vez eu gosto de virar a cabeça pra baixo aí eu bato bem com os dedos aí depois quando volto tá aqueles cachos abertos lindos olha ele dá um volumão quando você faz isso e eu gosto de abrir bem não gosto deles formadinhos sabe? olha como fica bonito me dá pra dizer que o cabelo tava sujinho né? gente hoje já é terça-feira ontem depois do almoço eu parei de gravar porque os planos foram alterados por uma notícia triste uma notícia ruim o meu pai ele tava com sintomas de gripe e ele piorou bastante de uma hora pra outra e teve que ser internado ao que tudo indica é o corona mas a gente ainda não tem certeza foi feito o exame a tomografia e apareceu uma mancha no pulmão então o pulmão dele tá afetado não é tão sério graças a Deus foi ele foi internado a tempo antes da doença evoluir mas ao que tudo indica é o corona mas a gente tá esperando agora o resultado eu acho que na quinta-feira chega pra gente ter certeza se é mesmo se não é mas enfim ele tá sendo tratado como se fosse então ontem foi um dia muito um dia muito estranho um dia difícil de incertezas de medo de tristeza eu não sei definir é uma sensação de impotência sabe a gente nunca acha que vai acontecer com alguém tão próximo da gente ainda mais aqui que a gente tá vivendo uma situação mais tranquila da doença a situação graças a Deus tá bem controlada aqui então assim por esse motivo até o hospital tá tranquilo ele tá recebendo um tratamento bom ele conseguiu um quarto pra ele ficar ele tá sendo bem cuidado graças a Deus a nossa situação aqui ainda é essa e que Deus ajude que continue assim mas a gente não não imagina né que possa acontecer mesmo e com alguém tão próximo e eu não tenho nem palavras mas assim é muito difícil saber que ele tá lá ó a Lua querendo brincar só ela pra me fazer rir mesmo é muito difícil saber que ele tá lá isolado que a gente não pode chegar lá e dar um abraço não pode ver ele eu só converso com ele pelo telefone é muito triste é uma situação muito complicada até chegar o resultado do exame todo mundo tá isolado eu tive contato com ele antes dos sintomas bem antes dos sintomas mas de acordo com as recomendações a gente tem que ficar isolado eu e o Felipe então a gente tá em casa até o resultado do exame se der positivo a gente vai continuar né pelo período da quarentena mas é isso aí eu não sei nem se esse vídeo vai ao ar não sei se eu vou liberar ele eu tô gravando aqui mas eu não sei mesmo e ontem eu tentei gravar mas ontem eu não consegui eu tava tava muito nervosa tava chorando é uma situação complicada hoje eu já tô mais tranquila e agora só só ter fé que tudo vai dar certo que tudo vai acabar logo mas é uma situação estranha então mais uma vez o corona atrapalhando a nossa vida né esse corona eu odeio o corona sério eu odeio ele mais uma vez nesse ano então ele mexendo com os nossos planos mas é isso aí força que vai dar tudo certo isso aí logo vai passar oi gente bom dia mais um bom dia hoje já é quarta-feira e a gente já tem o resultado do exame então tô gravando esse vídeo aqui só pra finalizar o vlog e pra dizer que sim o resultado foi positivo a gente ainda tinha uma esperança que não fosse positivo né que querendo ou não a gente não quer que seja porque é uma uma doença muito nova e que a gente não sabe sabe nada dela na verdade né então dá medo de como vai evoluir dá medo do que vai ser então a gente vai ficar em isolamento agora minha mãe vai ficar em isolamento também agora é só torcer pra que ela não apresente sintomas que ela não precisa ir pro hospital também mas a princípio vai dar tudo certo e é isso aí agora é só rezar só pedir pra Deus que que tudo se resolva da melhor maneira que que a doença não evolua que ele não piore que ele continue no quarto só em isolamento gente falei que ia finalizar o vlog mas hoje sexta-feira ia falar que era quinta mas já é sexta-feira graças a Deus a semana já passou as coisas foram se acalmando graças a Deus com muitas orações com muita fé tudo foi se acalmando o meu pai tá bem tá melhorando todos os dias eu ligo pra ele ele fala que tá um pouco melhor e eu acho que em breve ele já vai pra casa graças a Deus ele só ficou isolado no quarto mesmo então é só só queria deixar claro aqui no vlog queria deixar essa notícia boa pra não finalizar o vlog de uma maneira triste o vlog começou feliz depois ficou triste e agora tô finalizando ele com muita felicidade mesmo então é isso aí até o próximo tchau 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 Amém.